Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de looks no provador. Meu nome é Clara Cristina, Clara com K, viu gente? E eu tô aqui pra mostrar pra vocês o vídeo de looks no provador da minha mamãe, Aline Bosco. Ela foi na Renner, na Forever 21 e na Beauty Bag e tem muitos looks legais pra vocês verem. Mas antes de começar o vídeo, já vai seguir minha mamãe no Instagram, eu vou deixar aqui. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, dá um joinha no vídeo, compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que adora roupas. Enquanto isso, eu vou tirar uma sonequinha aqui e vocês continuam assistindo o vídeo. Boa noite! Bom gente, vamos começar. Eu estou na Forever 21 e a gente começa com esse vestido incrível de verão, coisa mais linda, estou apaixonada nele. Eu mostrei um vestido parecido com esse no vídeo anterior, só que o tecido era diferente, esse tecido aí é um tecido mais encorpado, aquele era malha. Esse aí, acho que nem elastano tem, mas ele é aquele texturizado, ele parece ser um tecido mais nobre esse, apesar do preço ser o mesmo. E eu achei esse muito mais bonito, gente. Vem com o forro e ele tem esse detalhe aí na perna que o outro não tinha, o outro era liso. Incrível, gente, incrível. Pra usar com uma rasteirinha, pra usar com até um tênis branco no pé fica legal, mas uma rasteirinha, olha que lindo que ficou com a minha rasteirinha. Essa rasteirinha aí que eu estou usando é da loja Mundial Calçados, tá? Eu vou ver se eu acho, se eu encontrar ela no site, eu vou deixar o link aí pra vocês. Aliás, todas as peças que eu encontrar no site, eu vou deixar aí embaixo, no box de informações. Lembrando que a Forever 21, gente, não tem loja online aqui no Brasil, tá? E aí as costas. Gente, imagina esse vestido pra usar, pra passear no calçadão da praia aqui demais, amo. Aí vamos para um vestido que é mais curtinho, mais justinho, só que esse vestido é um veludo cotele. Eu não entendi direito, assim, porque é um vestido de verão, só que veludo cotele é um tecido mais quente, né? Porém, eu gosto de usar veludo cotele no verão, eu não acho que fica quente, tá? Eu tenho uma sainha da Riner, que é veludo cotele, e eu acho que ele é um tecido mais estruturado, então fica super bonito. Aí eu acho que sobrou um pouco a parte de cima, porque é muito aberto nas costas, e sobrou um pouco aí perto do busto, estão vendo? Mas eu achei um vestido bem bonitinho, eu adorei a cor. Eu acho que esse vestido fica mais bonito com tênis mesmo, eu acho que eu usaria com tênis branco pra dar uma quebrada embaixo, sabe? Porque ele já é justinho, já é aberto nas costas, então eu deixaria aí, tá vendo? A parte que sobra, não sei se... Eu acho que eu... Não sei, se eu comprasse, eu colocaria, mandaria colocar alguma coisa, uma linhazinha... Linha é ótimo, né? Um fiozinho... Fiozinho não, gente, eu não sei o que eu tô querendo dizer. Um lugar, alguma coisa pra apertar, um lacinho pra apertar aí, pra não ficar essa parte sobrando. Mas olha as costas, que gracinha! Aí eu tô sem sutiã, tá, gente? Lembrando que, né, se quiser colocar um top de reino embaixo, fica legal também. Aí eu quis mostrar pra vocês calça com rasteirinha. Gente, eu amei essa combinação de cores, e eu gostei do modelo da calça e essa blusinha, tá? Vamos falar primeiro da blusinha. Gente, essa blusinha é uma blusinha básica de retilínea, ela tem várias cores, tia preta, tia amarela. Eu achei o preço dela um pouco caro, tá? Por ser o que é. Mas é uma blusinha básica, né, gente? Dá pra usar com tudo. E essa calça, gente, só tinha essa cor, uma calça clochar, cor mostarda, e aí eu coloquei com a rasteirinha. Eu achei que ficou uma graça com a rasteirinha, combinou super legal. E dá pra colocar essa calça também com uma blusa preta, uma blusa branca, mas eu quis fazer essa mistura aí de tons... Ficou meio mostarda com uns tons terrosos aí, eu achei que ficou bem interessante. Eu não costumo usar muito essas cores juntas, tá? Eu acho que eu nem tenho essa cor de calça. Mas eu achei que ficou interessante. Clara, a Clara está latindo, desculpem, gente. E aí as costas do look pra vocês. Bom, gente, eu troquei de loja... loja? Loja! E fui pra Renner. E, gente, olha que graça essa saia plissada com essa blusinha. Eu não vou precisar muita blusinha, porque, gente, eu estava... Como eu estava usando nesse de um body com bojo, eu estava sem sutiã, então ficou meio transparente, tá? Não liguem. Mas é uma blusinha halter neck linda, básica, branca, que dá pra usar com qualquer coisa. Tanto no escritório, quanto com jeans num dia casual. Eu achei que ficou bem legal. E, gente, essa saia plissada é linda. Ela é um pouco transparente, tá? Eu vou mostrar o forro pra vocês. Mas eu achei ela um pouquinho transparente mesmo o forro, tá? Eu já mostrei pra vocês... Aliás, eu vou mostrar nesse vídeo saias plissadas da Beauty Bag. Então, fiquem ligados aí. Eu prefiro as saias da Beauty Bag. Até porque essa saia da Renner é um pouco mais cara. E por ser transparente, eu não... Eu não gostei da parte transparente. Eu achei ela muito bonita, mas essa transparência me incomodou um pouquinho, tá? Mas eu achei que esse conjunto ficou lindo com esse escarpói da Capodarte, gente. Super confortável. Eu comprei na promoção. E essa saia também, gente. Se quiser usar com crópede e com uma sandália pra sair na night, fica lindo também, né? Vamos combinar. Ai, gente. Olha esse conjuntinho da Just Be. Que coisa linda. Eu estou amando os conjuntinhos da Renner de shorts, tá? Eu não sou muito fã de shorts, mas esses conjuntinhos que a Renner tá lançando são lindos. Amei. Aí tem o crópedezinho, que você também pode usar com qualquer outra peça. Se colocar com uma calça alta de alfaiataria e uma sandália no pé já fica super bonito e elegante pra ir até pra uma night, pra um restaurante mais chique. Mas se colocou com shortinhos e uma rasteirinha, também fica lindo. Ficou um pouquinho largo na cintura aí, né? Mas você vê, a perna tá certinha, tá até um pouquinho justa. Então não dá pra comprar menor que isso, né? Teria que ajustar a cintura. E eu gostei bastante. Eu usaria aí com uma rasteirinha. Como nesse dia eu não tava com a rasteirinha, eu coloquei com escarpa mesmo. Mas eu acho que se colocar um blazer alongado aí, fica super legal pra ir pra um almoço, pra um jantar, num restaurante mais legal. Se colocar com tênis e com uma jaqueta jeans, já vira o visual um casual, mais casual, né gente? É isso que eu quis dizer. E aí as costas bem abertas pra vocês verem. É um croppedzinho bem bonito mesmo, gente. Eu compraria esse cropped, eu acho. Que eu achei super lindo. Eu amei a cor. E gente, vamos falar desse macacão. Esse macacão é da linha Marfino, que é uma linha um pouco mais social, eu acho, né? E eu gostei bastante. Eu tive que pegar o PP porque não tinha P e nem M. Acho que só tinha G. Eu acho que o P ficaria melhor pra mim aí. Porque o PP ficou meio justo no quadril. Só que ele ficou meio largo em cima. Isso que não dá pra entender. Mesmo sendo PP, eu achei que ele ficou meio grandão em cima. Mas é bonito. Ele tem essa parte aí dessas fivelas que fecha aí na cintura. Esse botãozinho que deixa aí, né? Fechadinho no busto. E a parte de baixo, eu acho que ficaria mais bonito mesmo se fosse mais larguinha. Mas eu achei super bonito. Eu acho que dá super pra ir trabalhar com esse escarpão que eu tô. Se você colocar uma sandália, já fica um look mais descontraído. Eu não colocaria aí com tênis por ele ser um pouco mais flare. Eu acho que com tênis ficaria meio esquisito. Eu não usaria com tênis. Mas eu amo essa cor. Amo verde militar. Eu acho que fica bom em qualquer tipo de... Qualquer tipo não. Qualquer tom de pele. Tanto as mais morenas, quanto as mais claras. E amei esse look. E aí as costas pra vocês. E aí, gente? Eu tô mostrando um vestido bem de baladinha, né? Que esse vestido, é lógico que é da Just Be, né? Você olha, você vê, já vê que é. E é um vestido justinho. Você vê que ele é mais comprido. Ele não fica tão acima do joelho. Ele fica... Logo acima do joelho. Ele não fica tão curto. Então eu achei legal. Eu gostaria que fosse abaixo do joelho, tá? Aí já ganharia meu coração. Mas é um vestido de lurex super legal pra você sair, pra ir na night, pra ir numa baladinha. Pra você colocar com uma sandália. Pra você... Se você quiser colocar com uma meia calça também e um escarpa preto. Eu acho que fica legal também. Até pra ir pra um casamento. Colocou uma meia calça fina e um escarpa preto. Fica super bonito. Ou usar assim com uma sandália pra sair também. Eu gostei bastante. Eu acho que eu colocaria um blazer alongado também. Aí as costas. Sobrou um pouquinho aí em cima. Mas embaixo ficou perfeito. E eu gostei desse vestido. Vamos pra Beauty Bag agora. Oi gente, estou na Beauty Bag. Primeiro lugar, a Beauty Bag entrega pra todo o Brasil. Tem o site, que você pode entrar e pedir online. Tem no Instagram, que você pode mandar mensagem e pedir. E tem o WhatsApp. Tudo eu vou deixar aqui no box de informações. Então cliquem aí. E tem o meu código de desconto, que é a Lini Bosco. Vou deixar aqui embaixo escrito como deve escrever. na hora de fechar a compra no site, tá? Lini, esse desconto vale pra qualquer lugar? Ou é só no site? Só no site? Primeira compra. Aqui também. Onde chegar e falar. Lini Bosco tem o desconto de 10%. No WhatsApp também e no Instagram também, tá gente? Então cliquem aí embaixo pra vocês verem o site da Beauty Bag. E gente, aqui no Espaço Perdiz, onde vende Beauty Bag, tem também o Lina Bosco Plus, que vende do 42 ao 54. E a linha da minha mãe, gente. Então sigam aí. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da minha mãe. Da linha da minha mãe pra vocês seguirem. E vão lá no Instagram ver se vocês gostam de alguma roupa. Tem roupas maravilhosas. Então peçam também ou venham aqui no Espaço Perdiz, que também tem Beauty Bag, que é com a Desembargador do Vale, 216, em Perdiz, São Paulo. Então vamos ao que interessa este look, que é muito verão, gente. Olha que lindo. E eu vou falar dessa blusa pra vocês. É uma ciganinha, que é o fio... Lini, qual é o nome desse fio? Fio Rayon. Fio Rayon. Qual é a diferença? Ele é um tecido superior. Superior, gente. Olha que lindo que fica. E você pode, ó, subir o braço, porque a galera teme de subir o braço e o neó subir. Não sobe, ó. Uh! Dá até ir pra balada, ó. Fica no lugar. E essa aqui tá... 95. 95. Qual o tamanho? Único, veste até o 44. Veste até 44, gente. Porque ela tem o elastiquinho, ó. E tem várias cores, né, Lini? Várias. Olha que lindo. E eu compus com esta saia maravilhosa, tie-dye, plissada, que está 99... É 99 essa, Lini? Sim. 99 reais. Gente, olha que linda que fica pro verão. Maravilhosa. E coloquei a rasteirinha nova, que ela é fechada atrás, gente. Olha que linda que fica. Quanto tá essa, Lini? Mega promo. 69,98. Gente, 69,98. Tem várias cores, né? Preta e nude. Preta e nude, gente. Eu gosto da nude porque, ó, some no pé. Parece que você tá sem nada, ó. E aí alonga a perna. Maravilhosa. Então, este é o primeiro look. Eu amei. Vamos para o próximo. Gente, eu falei o preço errado. As plissadas, as estampadas, que são tie-dye e etc, são 119, né, Lini? 119. Se for a lisa, 99. A estampada, 119. E lembrando que a lisa agora tem até o 46. A lisa... PNG e GG. Até o 46. Essa aqui ainda não. Só as lisas. Só até o 44, essa. Isso. Então, corram. Gente, olha este look de praia. Meu, isso aqui é muito verão, 2020. Verão 2019 e 2020, gente. Esse crópede turquesa com essa saia. Gente, tá vendo, ó? Nada... Não tem essa cor na saia, mas ao mesmo tempo combina. Esse crópedezinho tá cento... Cento. Tá noventa e cinco reais. Olha que graça. É meio princesa. E aqui você, ó, puxa o fio até onde você quiser. Se você quiser deixar menos... Que bom, né? Esse barulho. Se você quiser deixar menos aparecendo aqui, você consegue, tá? Eu puxei bastante aqui. Esse é noventa e cinco. E a saia é a cento e dezenove. Qualquer saia plissada que tem estampa, cento e dezenove. E eu tô com a rasteirinha. Que é o mesmo preço. Acento e cinco. Que graça, gente. Olha. Amei esse look. Gente, é muito... Vai pra praia, a noite quer sair, coloca esse look que você está maravilhosa. Você tá muito bem vestida. Se você quiser sair em São Paulo, tipo, em qualquer capital, coloca esse look com uma sandália nude alta. Já fica outra coisa, gente. Já dá todo um tchan. Saia plissada com um salto, fica lindo, gente, ó. Amei esse look. Gente, eu coloquei um lookinho básico e eu estou apaixonada, apaixonada nesse look. Vou falar pra vocês. Essa aqui é uma blusa regata podrinha, tá em promoção, tem muitas cores, gente. Tem muitas cores. E sabe quanto ela tá? Trinta e um e noventa. E veste até o G. Maravilhosa. Tem G... Veste até G, né, Lini? Sim. Maravilhosa. O top, que eu tenho embaixo, tem várias cores também. Esse aqui é o M e tá quarenta e cinco, tá? Essa... O preço da podrinha, trinta e noventa, é promoção. Então, corre. Se você tá vendo esse vídeo, quando ele foi lançado, olha a data aí. Corre pra ver se ainda tá em promoção e tem várias cores. Gente, aí eu peguei esse shorts maravilhoso, gente. Olha. Ele tem uma bolsinha pendurada. Só que é um... É um botão, ó. Você desprende se você não quiser. Mas, gente, eu achei o máximo esse... Oi? Foca? Eu achei o máximo. Isso aqui. Porque ou você leva assim ou você leva de bolsinha, gente. R$119,00. O shorts. Esse aqui é o M. E o meu tênis que eu amo, que eu já tenho um, vocês sabem. E chegou a reposição dele e esse aqui tá... Quanto tá o tênis, Lini? R$79,00. Gente, esse tênis é R$79,00. Onde você compra um tênis desse jeito, de corino, né? É um coro fake, mas, gente, dura muito. Super confortável. R$79,00. Eu amei esse look. Amei. Já quero sair assim. Tá louca, né? Amei. Cobre bem a bunda. Deixa a bunda levantadinha. Amei. Bom, gente, eu vou falar pra vocês os meus looks favoritos. Eu amei na Forever. Aquele vestido amarelo. Gente, que vestido lindo. Imagina pro verão. Bronzeada. Vai ficar demais aquele vestido. Eu já estou querendo muito. Gostei também. Conjuntinho azul da Renner. Acho que ficou uma graça. Muito fofo. E é isso. Eu quero saber de vocês quais os favoritos de vocês. Deixem aí nos comentários, tá? Não se esqueçam de se inscrever. Se não for inscrito, deixem o joinha. E nem me seguir no Instagram. Eu vou deixar aqui. E mandem um beijo pra aquela quitina que está aqui. Eu vou mostrar ela. Vem mandar um beijo. Fala tchau pra todo mundo.